Ah, certo. Eu tava lendo um negócio de alma gêmea esses dias que me mandaram, mano. E vou te falar, me assustou. Parece muito nós dois. Identificou muito. É, eu nunca tinha ido lá. E eu não gosto de lugares com muita gente se eu não tiver um lugar pra eu ficar reservada. Tranquilona. É, então eu cheguei na Regente, eu fiquei três minutos e saí. Quando eu saí, ele tava na porta. E eu tava com um amigão meu de consideração e ele conhecia. Ele falou... Eu só lembro dele. Quem é? Quem é? Aí ele falou, ih, aqui esquece. Isso aí é mais chato do que o mundo junto. Ele, oxi, mas quem é? Dá pra você me apresentar, não? Eu falei, o que você quer? Ele, vamos ali, eu vou fazer um show agora. Eu falei, mas quem é você? Aí ele falou, ai, gordão, não sabe quem é ou não. Eu falei, não sei quem é. Só que antes disso, uns dois anos atrás, o Kevin entrou no elevador comigo do meu prédio. E os meus filhos o conheciam. Olha, eu, ele tava, a gente entrou no elevador no zero, acho que ele já vinha do térreo. E os meus filhos tudo duros, assim, dentro do elevador. Não entendi. Eu desci pro meu apartamento, olhei pro meu prédio e falei, o que que foi? Você não viu quem tava no elevador? Eu digo, quem? O Kevin, eu digo, o que Kevin? O MC, eu digo, ele canta o quê? Eu não sabia, não conhecia nada, entendeu? Não sabia quem era ele. Aí nesse dia da regente, ele começou a me seguir. Aí ele sempre me chamava. Isso foi, acho que, meados de junho, julho. Quando foi em dezembro, a minha amiga fez o aniversário e ele foi convidado pra tocar nessa festa. Aí ele foi lá de artista. Só que era uma balada. E ele ficou no meu camarote. Ele não quis ir pra camarim. Ele tinha mais dois bailes. Ele derrubou os dois pra ficar lá, achando que ia ficar comigo. Ficou assim, ah, não vou não. Manda cancelar lá. Avisa o Rodrigo lá que eu não vou não. Não, os produtores estão tudo doidos. Kevin, é dois bailes. Não, não vou não, não vou fazer não. Vou ficar aqui com ela. Deu seis horas da manhã, ele falou pra Vã, pode ir embora que ela vai me levar pra casa. Eu digo, não vou não. Não vou mesmo. Eu tô bêbada. Onde tu mora? E monge, eu digo, ah, o piorou. Não vou não, Kevin. E eu morava na rua da balada. Nossa. Aí saí correndo atrás da Vã, a Vã esperou e levou ele embora. Isso foi em dezembro. Tu foi lá, pô, pelo amor de Deus, né? Falei aqui embora aqui. Em fevereiro, ele me chamou. Era aniversário da mãe dele. Eu tava, ele viu uns stories meu fazendo umas tranças, ele me chamou. Aí eu demorei bastante, mas eu cheguei bem lá no finalzinho. Aí fui no aniversário da mãe dele. De lá, a gente foi numa balada. Eu saí embora escondido, que ele subiu pro palco pra cantar, me deixou meia hora lá plantada. Cantando pra mim, do palco pra lá, só que, pô, eu não conhecia ninguém. Aí eu fui embora, deixei ele sozinho. Nossa, você me tirou, você me deixou sozinho, foi embora escondido. Meteu louco. Em fevereiro. Aí em março eu fui pra Cancun. Quando eu tô voltando de Cancun, que eu tô no aeroporto, o Kevin me liga falando que fez uma música pra mim. É a Doutora 1. Que ele fala que me levou pro motel, que eu fumei todo rachis. Tudo mentira. Você vai botar o véu com ele. É. Vai botar o véu. Mas era o sonho aquele dia. Nunca tinha ficado com ele. Eu fui pro motel com o Kevin uns três meses atrás, antes do acontecimento. Eu nunca tinha ido num motel com o Kevin. É a primeira vez que eu fiquei com ele na casa dele. Nunca. Tem três meses que vocês foram, primeira vez. Sim. Nunca. O nosso começo de relacionamento nunca foi pra motel. Ele foi pra motel quando já era... Na cabeça dele já era o maior romance do mundo. É. Vou te colocar um véu, fumar todo. Eu digo que rachis. Se a minha mãe escutar essa música, minha mãe vai fazer o quê comigo, ser humano? Mas tipo assim, às vezes é inspiração. Tipo, você serviu de inspiração e ele colocou os desejos dele na música também. É que música é um livro aberto. Você vai escrever, namoro. Se ficar pronto, tá bom. Mas tu ouviu, tu comprou ele. Ele falou, pô, é essa? Nunca vou montar com você. Não, do motel ainda eu falei, é, é um negócio pra enfeitar. Mas do rachis feriu por causa da minha família. E eu postei um pedaço da música, minhas irmãs também advogadas. Falou, meu, é pra doutora, nós é tudo doutora, é tudo nossa. Aí daqui a pouco uma me chamou, doutora, tu tá fumando maconha? Eu falei, por quê? A música fala que tu fuma. Eu digo, Daniela, eu nunca fiquei com esse menino, é tudo fantasia. Aí minha mãe, tá fumando, hein? Fique sal, pô. Tá fumando, tá dormindo demais. Já começaram a enlouquecer. Eu digo, gente, isso é loucura. Você dá risada? Falei, gente, isso é loucura de música. Deixa eu ver seu olho. É. E qual foi o momento que você olhou assim e falou, tipo, agora eu percebi que eu tô gostando dele mesmo. Ah, muito rápido. Me apaixonei pelo Kevin muito rápido. Desde a primeira vez que a gente ficou, a gente não conseguiu se largar mais. Falou, achei mais doido que eu. No começo a gente brigava muito, entendeu? Passava dez dias brigados, sete dias. No final a gente brigava de manhã, de noite ele tava cavando a porta da minha casa. Ou ele tava com o carro, ou eu chegava, ele tava em casa. Ou ele, meu, vem pra cá, não consigo. Eu e o Kevin, a gente costumava falar um pro outro que a gente não conseguia respirar quando brigava. A gente não conseguia comer, que o coração doía. Meu, era muito forte, então foi muito rápido. Foi muito intenso, foi um ano e pouco. Assim, o que eu falei em todas as entrevistas, que pra mim foram mais de dez anos.